Vamos ao 11 do Barcelona para esta recepção ao Uesca. Na partida que encerra a 27ª jornada de La Liga. Ter Stegen, Destin, Guesa, Langley, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Griezmann, Messi e Dembélé. As escolhas de Ronald Koeman. Também o Luís Cristóvão para esta transmissão. Não sei se será a distribuição dos jogadores aquela. Com quatro defesas ou com três centrais. Ter 10, 12, 13 pontos de avanço. A equipa do Uesca. Dembélé é a jogar com o Messi. Tenta passar no... Já pressionado por Frank de Jong. Vai para o remate. Consegue ainda aqui à segunda agarrar o guarda-redes do Barça até Stegen. E a verdade é que espera-se o... Vem a subir, a ter espaço, aproveita. Tenta a finta, o cruzamento para o corta-bola chegar. O seu bloco e armar a sua linha defensiva ou mais atrás. A bola sobra ainda para Busquets, a maternária para a entrada de Alba. Koeman que, com as condições atuais... E a teste e Alvaro Fernandes já a brilhar e a ceder o pontapé de canto. Primeiro remate da equipa. Muito bem o sítio para sair depois da afanagem. Cruzamento a sair, mas não a... Sentido que poderia estar à beira do fim da sua passagem. Corpo, a Congalane. Atenção ao cruzamento. Mas ao... Não ter uma passagem infém. Dembélé não atirou à baliza. Vez mais Barcelona. O passo a sair. A bola para Messi. Passa para o primeiro. Encaro o segundo. Remate e a bala entra. Espetáculo no jogo 767 com a camisola do Barcelona. Aqui está. Grande figura. A equipa de Koeman passa para a frente do marcador. Um golo com o carimbo de... Já pressionado. A equipa está a perder por um zero. Tenta arriscar. Cruzamento. Mingueza. Luta pelo primeiro lugar. Aqui está Messi a tentar dar espetáculo. Pé-direita. Não acertar na baliza. Mas foi por pouco. Em relação àquilo que poderia acontecer no segundo tempo. E depois de um para o Saint-Germain. Também em... Para lá de Messi. É Francky de Jonga a referência da equipa. Seja em que passejam as próprias europeias. Mas com dois títulos para poder... 75 milhões. Bem gastos. Muito bem gastos. Bola na área. Griezmann. Dóricos de Messi. Hoje mais um nesta partida. E que tem estado... Este pé esquerdo para o cruzamento. Mas muita força. Desde 2014. E 14. Guarda-redes duas. Para fazer e para ver. Aqui na Eleven. É aproveitar agora. Quando haver a referência ao estádio. Ou ao adversário. Onde joga. E... Grande remate. Vai Messi. Alba. Tenta o gol. A bola no ferro. Que lance este. Messi apareceu. Desbloqueou. E depois de Jordi Alba. Ainda pensou no cruzamento. Mas atirou à baliza. Equipa do Barça. Com um gol de Messi. Vente é a scritche. Daniela scritche. Está a jogar contra equipas. Que estão no seu mesmo campeonato. Griezmann. E o golo. A final também há Griezmann. Pé esquerdo na bola. Que estalada. A bola outra vez a entrar lá em cima no ângulo superior direito. 2-0 para a equipa do Barcelona. Bem. E Messi a inspirar. A perceber que os pontos ficaram mais longe. Mas a não. Existe o de 9 golos marcados. E o frito aparece. A bola não levada. Canto batido. Para o corte. A bola chega. Até Pedri. Para Messi. Consegue. Alba para Griezmann. Tem espaço. Vai para o cruzamento. A sair para o corte. Messi. Este a ir embora. A ter apoio. Excelente a tabela. Dembélé tenta. Dembélé fugir apolido. Vai para o cruzamento. Para o corte. De Galo. Quando diz 5. O Barcelona em casa ganha por 2-0. Sai cruzamento. Jordi Alba. Ainda toca. Bola na trava. Não há recarga. Frenkie de Jong. Lá está. Nascido com bola. O jogador mais recuado. Agora a aparecer. Em zona de finalização. Tira de marca de penalti. E insistência. Dembélé. O remato para o corte. Per apoio. Busquete. Cruzamento. Para Jordi Alba. Para o corte. Atenção ao contra-ataque. David Ferreiro. Bola. Não consegue. Penalti. E marca penalti. Penalti. Não toca na bola Rafa Mirro. Não toca ao guarda-redes. Não toca ao defesa. Eles não tocaram. Vamos para o penalti. A bater e a marcar. Está feito o golo. Acertou-lhe bem. Sem hipóteses de defesa para Ter Stegen. E ao cair do pano da primeira parte. A verdade é que o Esca. Regressa o lateral. Devia ter sido mais para a frente. Ali de Pablo Malfeu. Fecha já com muito... Outra vez. Ainda Griezmann. Minguese. Ali um toque. Atenção a esta entrada. Terá de ter cuidado. E o primeiro amarelo. Vai sair amarelo para Danese. Primeiros minutos desta segunda parte. Bola na área. Para o corte. Um behind. Ter bola a Messi. Atenção. A Rafa. E está Messi. Tenta direto. Bola da Barrera. E vai chegar a Álvaro Fernandes. E a equipe do Bolsonaro poderá procurar-o. Sétimo encanto. Escavencimento e o golo. Marca. Marca o miúdo. Mingueza. Foi lá acima. Rodou. Capceou. Meteu a bola no fundo da baliza. Mingueza marca. 3-1 para a equipa do Barcelona. É. Já marcado. O skates. O passe para a entrada de desto. Acompanha o gol. Começa a faltar a Angulo. Ainda a manter a posse de bola. E ganha o pão. Sai cruzamento. Segundo posto. Para o capceamento. E a bola. Não entra. Incrível. Rafa Mir. Incrível. Luís. Jordi Alba. Mete em Messi. Tenta acelerar. É de salir no meio de 3. Não para o desto. O passe bem para Galano. Vai para o cruzamento. Tentava meter atrás. Em campo. Bem. Agora esta entrada. Pablo em sua. Deixou o corpo. E vai haver também cartão. Aqui bem a trabalhar a bola. Atenção com perigo. O cruzamento para o armado. Para o corte. Banho fresquinho. Banho no espaço. Libro. O cruzamento. Mais um ali à procura da entrada da área da canto. Agora foi Busquets a tirar. Via Mica. Em 1904. Fazer aqui uma pergunta que eu vou lançar para toda a gente que está a ver o jogo. Pede ele. Naquele pé à esquerda. Deixar. Já para Messi. Tenta passar. Muito bem. Fazer o passe. Tem Belé. Olha para a área. Está lá a trincão a pedir atenção ao cruzamento. Sai curto. Com essa capacidade de afirmação. Messi vai chegar primeiro. Ultrapassa o guarda-redes. Vai tentar meter na boliza. Mas a bola não entra. Havia outras opções. Mas Messi. Agora sim. Bola a sair. Segundo posto. Rafa Mir. Amortece. Tenta o golo. Ferreiro. Remate para a defesa de Ter Steger. Atenção que eles continuam a acreditar. Também pede Pedri. Bola para Pedri. Trincão. Agora bem afim. Ele é de 24 anos. Bola na área. Capceamento. Mas... É um caso sério. Sérgio Gomes. A adiantar a demasí. Ele tem pela trincão. Trincão perde. Atenção. Rafa Mir. A bola não entra. Ui. Agora trincão. Não ficou a chegar. Trincão a abrir. Messi vai para o remate. E marca. Aqui está. Espetáculo o Messi. Pega na bola. Mete a bola na baliza. Classe de Messi. Num jogo especial. Bem tentam. Bem trabalham os homens do Esca. Mas Messi... Stoikov se despacha a gusto contra Griezmann. As palavras de Christo Stoikov não suelen deixar nunca indiferente a ninguém porque acostumbram a ir acompanhadas de polêmica. Em esta ocasião, o ex-jugador búlgaro a carregado duramente contra Antoine Griezmann. O ex-futbolista criticou de forma contundente as acusações do ex-Atlético de Madrid e comentou que o Barça deveria traspasá-lo. Sempre que Griezmann está no campo, o Barcelona juega com 10 jogadores. Se querem fazer algo em longo prazo, tem que venderlo. Trincao e Westwaite devem estar no equipe. O que está fazendo Griezmann allí? Dijo Stoikov em declarações ao portal Sport.va. Desde que chegou ao Camp Nou, no verano de 2019, previo pago de os 120 milhões de euros em que estava cifrada a sua cláusula de rescisão, o rendimento do internacional francês foi discutido. Pero pocas vezes de forma tan dura. Tchau, tchau.